Ó, o Procon Goiás recebeu mais de 25 mil queixas contra telemarketing. Só neste ano de 2022. E olha, o ano ainda não acabou, né? Vamos conversar com a Nayara Moura pra saber o que fazer pra evitar as ligações indesejadas. Você que entende tudo de tecnologia, essa aqui é a expert, tá? Quando eu preciso de uma ajuda, eu recorro a ela. Você já sabe que tem aqueles aplicativos que a gente avisa, né, quando é ligação de telemarketing. Mas, se ainda assim a gente receber, tem que reclamar no Procon, né, Nayara? Tem sim, viu, Manu? E antigamente eram sempre aqueles números específicos, ou um 0300, ou um DDD11, e falavam, ah, é número de São Paulo, é telemarketing. Mas agora eles estão conseguindo os DDDs locais, por exemplo. Você recebe uma ligação com o DDD62 aqui do estado e acaba falando, não, é alguém conhecido, é uma ligação importante, aí vai a telemarketing. E isso incomoda muito, né? E eu conversei com algumas pessoas aqui no Procon, antes dessa participação ao vivo, tem gente que já pediu bloqueio dessas ligações, mesmo assim continua recebendo. A gente vai conversar agora com o superintendente do Procon Goiás, o Levi Rafael, pra entender melhor, até porque esse número é muito alto, né, superintendente? Do começo do ano até agora, setembro, 25 mil registros de reclamação no Procon por conta de telemarketing. É isso mesmo? Bom dia pro senhor. Bom dia, é isso mesmo. Esse número assusta e denota exatamente que as operadoras de telemarketing ativo, elas não cansam, né? Esse número tende a crescer daqui até o final do ano. E a nossa missão, enquanto Procon, é dar toda a guarida e todo o apoio e suporte ao consumidor que tem o seu direito tolhido, né? E essa abusividade precisa parar. Então, por mais que nós tenhamos aqui via Procon Web a função de não perturbe, por meio da qual você pode cadastrar até três números de sua titularidade, ainda assim as empresas insistem. E aí, aqui vai o recado. Nós vamos endurecer o tom a partir de agora e vamos autuar de bate e pronto as empresas que não cumprirem as determinações da Anatel e do Procon. Primeiro pra gente entender, o que o senhor atribui a esse aumento? Porque foi um aumento em relação ao ano passado de 91% dessas ligações. Seria o fim da pandemia, essa frenesia que as pessoas aí estão, né? Querendo, talvez, né? Tendo um pouquinho mais pra gastar, tendo oferta de emprego. Então, teoricamente, eles pensam, ó, o pessoal tá empregado. Então, a gente vai ligar porque tem dinheiro circulando. São as mais diversas situações. Mas o que a gente mais atribui é que ficou claro que com o período pós-pandemia, o brasileiro, ele utilizou mais o telefone celular pra absolutamente tudo. E é um meio mais rápido de você chegar até o consumidor. Antigamente, aquele comércio local panfletava, né? Nas redondezas ali da sua casa. Hoje não. Hoje as empresas em âmbito nacional, elas acessam você na palma da mão pelo celular. Então, a gente atribui esse aumento exatamente a essa familiaridade com o que o brasileiro tem agora com o celular. Nas mais diversas idades, grau de escolaridade, todo mundo hoje tem um celular com internet ativa na mão. Então, é uma forma que as empresas encontram de chegar mais rápido ao consumidor. Agora, isso não dá o direito de importunar, isso não dá o direito de atrapalhar a vida do cidadão. Agora, pra explicar pro nosso telespectador, aquela pessoa que quer fazer o bloqueio dessas ligações tem como? Qual que é o passo a passo, se pra entender? Primeiro, pode acessar aí na sua casa, no seu aparelho celular, Procon Web GO, que você vai acessar o site do Procon. E lá, tá bem nítido, pra você fazer o cadastro de até três linhas telefônicas no Não Perturbe, por meio do qual as empresas terão aí 30 dias pra cessar, então, essa importunação. E se persistir, o que é que a gente deve fazer? Fazer uma reclamação na Anatel apenas para fins de registro, pra ficar comprovado. Anote o número, como você bem colocou, antigamente as empresas usavam o 011, hoje não. Hoje, elas usam o seu DDD local, 62 aqui no nosso caso, ou 64 em algumas cidades do estado. Então, basta anotar esse número, fazer a reclamação na Anatel, que nós conseguimos saber quem foi que originou essa chamada e vamos punir exemplarmente. Eu vi aqui muita gente que eu perguntei, faz o bloqueio do número, vai lá no próprio aparelho celular, bloqueia o número, bloqueia tudo. Só que não adianta, porque o telemarketing vai te ligar de outro número. Então, por isso que é importante fazer esse passo a passo que o senhor falou. E mesmo assim, se persistir, tem que fazer a notificação além da Anatel aqui no Procon? Sim, tem que abrir a reclamação aqui, que é um procedimento por meio do qual a gente consegue notificar a empresa e punir. E não adianta fazer o bloqueio tal como antigamente a gente fazia o bloqueio de uma pessoa em particular. Por quê? Porque esses números, eles são fake. São números utilizados por robôs, apenas para parecer um número normal, mas não são. Então, por meio deles é que nós temos condições de saber qual foi a telemarketing ativa que originou esse número. Por isso que é importante abrir a reclamação aqui. Tá certo. Muito obrigada pelas suas explicações. Um ótimo dia para o senhor. Pois é, Manu, as orientações estão aí, né? São ligações que realmente importunam. Você às vezes até fala, olha, eu tô no trabalho, a pessoa liga novamente. E o superintendente estava me explicando que às vezes a gente recebe essas ligações, não sei se você já recebeu, Manu. Você atende e cai a ligação. É um robô para saber se você está ativo ali, se a sua linha está ativa e se você atendeu. Logo em seguida, vem o Manu ligando mesmo, o telemarketing, para te oferecer algum serviço. Então, vamos tomar muito cuidado, ficar atento também. E como disse o superintendente lá no site do Procon, colocar o número do celular até três linhas e pedir o bloqueio aí dessas ligações. Manu? Obrigada, Nayara. É uma estupidez sem tamanho isso, né? Sem tamanho. Porque assim, eu não conheço ninguém que gosta de receber uma ligação de telemarketing que fica ali conversando. Aí você vai lá e vai burlar um sistema para você conseguir ligar de um número fake, que parece número tal, para você conseguir ser atendido. O que adianta? Você desliga. Pelo amor de Deus, gente. É igual a pessoa que insiste na relação que não dá certo mais. O que adianta? Vai me ligar. Tá bom, eu vou atender. Falar, alô, oi Manuela, aqui é da operadora tal. Obrigada, senhora, não quero. Já falo desse jeito. Ah, não, eu queria te propor... Não quero. Ah, não quero. E igual a Nayara falou, às vezes você desliga, obrigada, viu? Tchau. E a pessoa liga de novo. Que estupidez isso, que ignorância isso. Se não tá dando certo, se precisa vender, acha um outro meio. Vai na rede social, vai... Sei lá o que que faz. Mas ligando não, gente. É pra acabar, né?